E hoje eu estou resgatando mais um para a coleção, que é esse daqui, a gente vai ter que fazer um encaixe novo para a tampinha que quebrou, então ela não fixa mais, ela fica solta, nós vamos corrigir isso, é muito simples, vamos acertar também a cor meu jovem, talvez a câmera não permita vocês perceberem, mas há detalhes aí na estrutura, desgastes, tonalidades diferentes, ele está bem velhinho e precisa então ser refeito, talvez novas labels para que fique como ele merece, esse Game Boy Light, ele é um Game Boy que a tela acende, a tela é retroiluminada de fábrica meu jovem e é um item raro lançado no Japão, quem tem uma coleção como eu tenho, que tem todos os Game Boy, não podia deixar de fora o Game Boy Light, eu não mostrei no meu vídeo de coleção onde eu apresentei todos os modelos e os acessórios raros, esse aqui ficou de fora, porque na verdade ele é japa né jovem, e na minha coleção, os itens japa originais, japa mesmo, eles tem uma participação menor e eu acabo fazendo vídeos separados meu jovem, e aqui está então, para início né, o vídeo que vai fazer o restauro do Game Boy Light, e aí vocês vão ver como é interessante a tela, o sistema de funcionamento, um grande clássico e muito raro, até a próxima os jovens.